Dois meses depois do temporal que destruiu bairros inteiros e deixou quase mil mortos na região serrana do Rio, 350 pessoas ainda estão desaparecidas e cerca de 30 mil pessoas continuam sem poder voltar para casa. Em alguns bairros de Teresópolis, a cidade mais atingida, nada mudou. Não é difícil andar por Teresópolis sem encontrar moradores que tiveram suas vidas transformadas pela destruição de dois meses atrás. Seu Joacir perdeu a casa, a família, amigos. No bairro da Posse, onde nossa equipe esteve no dia seguinte à tragédia, reencontramos Fernando, dono deste restaurante destruído pela enxurrada. Agora o lugar estava bem diferente. Estamos trabalhando, estamos correndo atrás. O problema é esse monte de lama que está aí, terra, entulho, tudo largado por aí. Chega aqui num dia, pensa que vai mudar. Chega no outro dia, é a mesma coisa. Não muda nada, o pessoal começa a ir embora. De lá, seguimos para Campo Grande, o local mais afetado pela chuva. Na chegada, um cenário desolador. Dezenas de casas desapareceram em uma avalanche de pedras. Entre os moradores, histórias de perdas de familiares, sofrimento e alívio por estar vivo. Eles têm a certeza de que há muitos mortos que ainda não foram resgatados da área. Tem muita gente que não foi encontrada ainda, entendeu? Conviver com esse dia a dia, lembrar que aqui é tudo família. Acordar e saber que não tem ninguém. É horrível. Este lugar onde nós estamos é exatamente o ponto final para a nossa equipe aqui no bairro. Para ir até o fim dele, só de moto ou a pé. Também não vimos nenhum funcionário trabalhando na reconstrução do bairro. Os poucos moradores que nós encontramos aqui, ficam aqui apenas para tomar conta daquilo que sobrou de uma vida inteira de luta. Uma espécie de revezamento. A gente sempre vem aqui visitar nossas casas porque as pessoas estão roubando. Aí, pô, a gente já passamos por isso tudo aqui. Aí vem gente de fora, de moto, para roubar as casas da gente. Eu vou te falar a verdade, a ficha não caiu ainda não. Eu vejo isso aqui, mas não caiu a minha ficha ainda. Porque é só Deus mesmo estar me confortando.